O João Galego, aqui, contando com o Ramundo Caetano uma vez, Ramundo Caetano disse, quem gostar de cantoria, o trabalho é que nós dois. O João Galego disse, nós somos dois bois nos trabalhos do colônio. A língua seca de sede, os olhos cheios de sono, levando o peso do carro e ouvindo gritos do dono. Essa é o improviso, diz uma canha. Isso, por enquanto é só.